Um, dois, três. Estamos aqui com Abraão Valença, que é presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário, Assis Penteó. Estamos aqui falando sobre a aprovação da PEC e da Polícia Penal. Abraão, como vocês veem, você está à frente da associação que representa a categoria, como você vê hoje a categoria em si, vê essa aprovação? Bom, boa tarde. Nós vemos a aprovação como um reconhecimento das nossas atividades, assim como um reconhecimento a uma luta, a um diálogo, a uma negociação que vem sendo travada com o governo há algum tempo. De fato, nossas atribuições já eram de polícia, só que a gente precisava ganhar um respaldo jurídico melhor. E foi isso que nós conquistamos ao conseguirmos, através da Casa de Direito e da Assembleia Legislativa, após ser encaminhado à PEC pelo Executivo, a inclusão dos policiais penais na Constituição Estadual do Tocantins. Agora, quais serão os próximos passos para estar tudo regulamentado, já que vocês exercem o trabalho de polícia dentro do sistema penitenciário? Os próximos passos, no caso, serão a regulamentação, assim como a implementação também do nosso Estatuto e do nosso PCCR. Porque, logicamente, com este avanço da polícia penal, agora nós precisamos também termos reconhecimento em termos financeiros, como através do pagamento dos nossos direitos, que os quais até hoje não estão sendo pagos, como adicional noturno, hora extra, periculosidade, enfim. Como força policial, acredito que, reconhecendo a Constituição, acredito que o governo vai ter a sensibilidade de estar olhando com bons olhos e reconhecendo o nosso trabalho, há de se falar que, depois da nossa entrada, o sistema penitenciário do Estado de Tocantins mudou sua cara. Então, o trabalho está sendo feito de forma eficiente e a gente precisa ser reconhecido por isso também. Essa questão salarial já é uma luta que vem mobilizando toda a categoria já há mais de dois anos. Qual hoje é a faixa etária salarial de um agente que era agente de execução penal e agora a polícia penal? A nível nacional, a gente pode falar que é a faixa de cinco mil reais. Logicamente, tem estados que ganham mais e tem estados que vai estar recebendo um pouco menos. Mas a média salarial de um policial penal a nível nacional hoje está em torno de cinco, cinco mil e quinhentos reais por mês. E aqui no Tocantins, nós estamos com o nosso salário de vencimento base em dois mil novecentos e quatorze reais. Então, a gente precisa, sim, ter uma valorização, olhar com bons olhos. Já estamos em negociação junto ao Poder Executivo nesse sentido. Ainda que seja feito de forma parcelada, mas já temos conversa nesse sentido para esse tal reconhecimento. Falamos aqui com o Abrão Valença, presidente da Associação do Servidor do Sistema Penitenciário, a SISPEN. Falamos aqui com o Abrão Valença, presidente da Associação do Servidor do Sistema Penitenciário, a SISPEN.